Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre máquinas simples. Vamos lá? Então, para a gente começar, nós vamos ver primeiro a definição do que são máquinas simples. Talvez vocês até se assustem com esse conteúdo, né? Pensem mais o que que isso tem a ver com a disciplina de ciências. Talvez também, quando se fale de máquinas, vocês logo tenham em mente algumas dessas máquinas que estão aparecendo para vocês na tela. Só que a gente vai ver que as máquinas podem ser muito mais do que essas grandes máquinas que estão ilustradas aí para vocês. Mas, primeiramente, vamos ver aí qual seria o conceito de máquina quando a gente faz uma busca rápida aí na internet, no dicionário, do que que seriam máquinas. A gente pode ter a primeira definição que diz o seguinte, máquina é qualquer engenho destinado a transformar uma forma de energia em outra e ou utilizar essa transformação para produzir determinado efeito. E no segundo sentido, no segundo significado, nós temos a seguinte definição. Máquinas seriam qualquer equipamento que empregue força mecânica composto de peças interligadas com funções específicas em que o trabalho humano é substituído pela ação do mecanismo. Vejam, essas definições não estão equivocadas, com certeza elas estão certas. Só que quando a gente se depara com o conteúdo de máquinas simples aí do sétimo ano, o que que a gente vai ver? Que não necessariamente essas máquinas precisam substituir a ação humana. E que muitas vezes essas máquinas, o que elas podem fazer no nosso dia a dia? Podem otimizar o nosso tempo. Em que sentido? Pode fazer com que a gente consiga realizar uma determinada tarefa em um tempo menor. E assim a gente consiga realizar aquela tarefa mais vezes. Mais vezes do que se a gente fosse fazer tudo manualmente. Então é mais ou menos uma técnica ou uma ferramenta que a gente pode empregar no nosso dia a dia e vai fazer com que a gente consiga determinado resultado em um tempo muito menor e com eficiência muito maior. Então vamos entender agora que tipo de máquinas que a gente pode encontrar no nosso dia a dia final que vão além dessas ilustrações que apareceram para vocês logo de cara. Vocês vão ver também que uma máquina não é simplesmente, não se configura só como uma impressora que de repente você tem na sua casa, como um carro ou ainda como um ventilador ou uma máquina de lavar. Nós temos muitas outras e a gente vai entender já já onde é que a gente pode encontrar e que tipo de máquina seria essa. Então saindo aí um pouquinho dessa definição a gente pode ver o seguinte que quando a gente se refere a máquinas simples, o nosso cotidiano não são só equipamentos grandes como eu já falei para vocês. Máquinas simples elas vão ser nada mais nada menos do que pequenos objetos ou instrumentos que no fim das contas vão facilitar a nossa execução ou seja a nossa realização de diferentes afazeres do dia a dia. E aí quem é que a gente pode citar no fim das contas como máquinas simples? O que eu disse que vocês teriam aí em casa? Certamente todo mundo se não tem, mas já teve contato com uma tesoura, com um martelo, com uma chave, com um parafuso, com a parafusadeira, com uma maçaneta ou já viu até mesmo um machado ou um rolo. Esses rolos que as pessoas utilizam aí quando vão fazer pão ou bolo. Enfim, a gente tem aí uma vasta representação de máquinas simples que estão presentes no nosso cotidiano. Como eu falei para vocês, vocês iriam se surpreender. Máquinas não são só o que a gente encontra aí nas indústrias, nas grandes empresas. No nosso dia a dia, a todo momento a gente tem contato com máquinas porque a gente vai conseguir realizar tarefas em um tempo muito menor e com a eficiência muito maior, como eu já falei para vocês. Até uma colher a gente pode citar como uma máquina simples. Então vamos ver agora um pouquinho mais de como que essas máquinas simples podem ser classificadas, como que elas podem ser também utilizadas. Quando a gente fala das máquinas simples, nós temos alguns tipos. Para começar, nós vamos ver sobre as polias. O que são as polias? As polias estão apresentadas para vocês nessas três imagens. São basicamente ferramentas que são utilizadas para elevar de forma vertical um corpo, por meio da aplicação de forças em cordas ou fios. Ou seja, você vai facilitar o seu trabalho de manusear, de carregar um objeto até uma altura acima, simplesmente utilizando uma corda que vai conseguir ser puxada facilmente por conta dessa polia. E essa polia a gente vai ver que ela pode estar de duas formas. Ela pode estar fixa, pode estar aí pregada em um determinado local ou ela pode ser móvel. Ou ainda você pode usar as duas juntas. Você pode usar uma polia fixa e uma móvel ao mesmo tempo. Essa polia é bastante utilizada, e talvez não na sua casa, mas ela é utilizada bastante na construção civil para que seja possível o levantamento de materiais que estão em níveis diferentes. Às vezes o material está lá embaixo, você está lá no segundo, terceiro andar e precisa daquele material. Para que você não precise, de repente, ficar descendo e subindo a escada para conseguir pegar o material, você utiliza as polias. E essas polias também, vale a gente destacar, que elas estão muito presentes aí em aparelhos que as pessoas utilizam nas academias. As pessoas só conseguem levantar determinados pesos e trabalhar diferentes músculos por conta da utilização dessa máquina. E aí, qual que é a diferença da fixa para a móvel? A fixa, ela vai facilitar o posicionamento de um objeto no local desejado. Já a móvel, o que ela vai fazer? Cada polia móvel vai diminuir pela metade a força necessária para levantar o objeto. Ou seja, talvez sozinho você não conseguisse elevar aquela carga. Mas, se utilizando dessa máquina, você vai conseguir diminuir a força que você teria que aplicar para executar essa tarefa. E além das polias, como estão representadas aí para vocês, nós temos um outro tipo de máquina também que eu tenho certeza que vocês conhecem. Nesse caso, são os planos inclinados. O plano inclinado, ele é uma máquina simples que vai servir para decompor a intensidade da força que é aplicada em alguma direção. E onde é que a gente encontra esse plano inclinado? A gente encontra em rampas, tá? É assim que a gente vai conseguir chegar a níveis diferentes também, sem fazer muito esforço. A gente encontra também o plano inclinado em parafusos, em cunhas, tá? Que é um material que pode ser usado na lâmina do machado. A lâmina do machado pode ter esse formato. E facas também podem ter o formato do plano inclinado. Esse plano inclinado também vai facilitar um trabalho. Por exemplo, em um caminhão de mudança para que a pessoa consiga fazer o abastecimento e também a retirada de tudo que ela carregar, ela pode posicionar a porta de tal maneira que se forma um plano inclinado e aí vai ficar mais fácil só empurrar do que meramente ter que levantar o peso para conseguir lotar determinadas cargas e assim por diante. Além do plano inclinado, quem mais que a gente pode citar? Nós também temos as alavancas. As alavancas, elas vão ser capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou objeto quando apoiadas em um ponto fixo. Ou seja, mais uma vez, você vai reduzir um determinado esforço para executar uma tarefa. E essas alavancas, cabe a gente destacar que elas podem ser de três formas. Nós temos as alavancas interfixas, as interresistentes e as interpotentes. Quais que vão ser a diferença entre elas? Onde que fica cada ponto? Nós temos um ponto onde vai ser a força potente, a força que você está tendo que aplicar. Nós temos o outro que é a força resistente, onde que o material está concentrado. E nós temos um ponto de apoio. E aí nós vemos esse tipo de máquina em uma tesoura, por exemplo. Na tesoura onde você segura, vai ser ali a força potente. Onde fica, regulando a abertura da tesoura, é o ponto de apoio. E a lâmina dela em si vai ser a força resistente. É onde vai tentando resistir em determinado material que você está aplicando. A gente também encontra a alavanca em um carrinho de mão. Você vai conseguir conduzir mais peso nessa máquina. Por quê? Você vai ter o ponto de apoio ali bem próximo à roda, a força potente onde você conduz o carrinho e a força resistente onde o peso está colocado. Em uma pinça também a gente observa, tá? Essa questão de força potente, resistente, o ponto de apoio. E até mesmo em uma gangorra. A gente também observa, o ponto de apoio no caso da gangorra fica bem no centro. E aí nós vamos ter a força potente e a resistente de um lado. E aí a diferença entre os tipos de alavancas, no fim das contas, vai ser onde está localizado o ponto de apoio, como já mencionei para vocês. Além disso, outras máquinas simples que nós podemos citar são os martelos e os machados. Martelo, a gente utiliza aí muitas vezes no nosso dia a dia para conseguir pregar alguns materiais. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o peso da cabeça do martelo associado ao braço, né? Que a gente vai aplicar a força para conseguir produzir uma determinada ação. E o machado, como eu já falei, ele pode ser no formato de uma cunha, que é quando a lâmina é mais inclinada, tá? Que no caso vai fazer com que você consiga rachar uma lenha. Que você consiga aí cortar grandes diâmetros de madeira. Então o machado, ele também vai otimizar o seu trabalho. E além do martelo, do machado, né? A gente também pode citar como máquinas simples as engrenagens. Onde é que a gente observa? as engrenagens. Certamente você já viu essas engrenagens em máquinas de costura e até mesmo em uma bicicleta. Essas engrenagens são rodas dentadas, basicamente, tá? E aí o que elas vão produzir? Vão produzir, vão permitir aí um movimento, né? Ela vai se movendo aos poucos e aí geralmente também a gente tem uma engrenagem maior e uma menor. Elas aos poucos vão conseguindo produzir um movimento porque ela tem esse formato de dentes que ajuda também nessa produção. E no fim das contas, a gente vê que as máquinas simples, elas vão estar presentes aí em várias questões do nosso cotidiano. Como eu já falei pra vocês, nós vemos o plano inclinado aí num carro de mudança. Nós vemos o plano inclinado também em uma enxada que é usada para arar a terra. A alavanca a gente já percebe, né? Em ferramentas que são utilizadas para abrir, de repente, caixotes. A gente observa aí o caso das polias, né? Em situações que você vai usar em poços para conseguir encher um balde com água mais facilmente e assim por diante. E aqui a gente vai ver agora um resumão de tudo isso que eu falei pra vocês no fim das contas, né? O que são máquinas e onde elas podem ser aplicadas. A gente observa aqui, por exemplo, que quando a gente fala das máquinas simples, a gente poderia definir, né? Que são qualquer instrumento aí que vão ajudar a otimizar o nosso trabalho, os nossos afazeres do dia a dia. Nós vimos aí que nós temos vários tipos, depende da sua organização e do seu objetivo, e que nós temos também diferentes elementos, diferentes exemplos. Até mesmo as molas que a gente encontra até em uma simples caneta, a gente pode citar aí como exemplo de máquinas simples. A gente pode ver também máquinas simples ocorrendo em rodas, em polias, nos martelos e nos machados. E essas máquinas simples, como eu falei, vão ajudar a nossa execução dos afazeres do nosso cotidiano. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula. E aí 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 Obrigado.